Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Hoje o nosso convidado pra você, torcedor rubro-negro, pra falar do momento do time. Ontem, inclusive, a gente falou da boa atuação dele aqui na última rodada. Ronaldo, o paredão rubro-negro, seja bem-vindo aos donos da bola. Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite e espero poder voltar aqui mais vezes pra falar com as bolas do Vitória. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde pra você também, meu queridíssimo Rodrigo. Boa tarde, Ju. Satisfação mais uma vez nos donos da bola. Uma semana importante pro Vitória, que vive esse bom momento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pro Bahia, que busca a recuperação no final de semana contra o Palmeiras. Você tá assistindo a gente? Manda sua selfie. Quero te enxergar aqui nos donos da bola também. 98622 4760 é o nosso WhatsApp. O Ronaldo tá aqui e essa posição esse ano no Vitória foi um Deus nos acuda. Muitos questionamentos até ele conseguir se firmar. E hoje a gente pode dizer que está vivendo uma ótima fase, né? Em 2018, quatro goleiros já passaram pela meta rubro-negra. E só um deles parece estar conseguindo se firmar no gol. Ronaldo. Tá pegando bem, né? Tá legal, tô gostando dele. Quem diria, hein? Uma das soluções para melhorar o péssimo desempenho da defesa rubro-negra veio da base. Desde 2015, no elenco profissional do Vitória, o garoto de 21 anos passou três temporadas trabalhando. À espera de uma oportunidade. Que apareceu na Copa do Nordeste em um momento bem delicado. Ele teve que substituir seu colega Kaique, que vinha de uma dura sequência de falhas. E lá pra cá já são 12 jogos como titular no Leão. Entre altos e baixos. Contra o Grêmio, foi duramente criticado. Já diante do Atlético Mineiro, a defesa no chute de Cazares rodou o país. Aquela bola ali, ele salvou, ele fez bonito ali. A cria da toca do Leão deu a volta por cima. Os jogos contra a América Mineiro e Vasco também teve destaque. E já são quatro partidas, sem ser vazado e ganhando confiança. Acho que ele vai dar muito certo aí no Leão. Tem um futuro brilhante aí pela frente. O próximo desafio agora de Ronaldo e os companheiros de clube será no próximo sábado. Quando o Leão enfrenta o CERA, às quatro da tarde, na Arena Castelão. Ronaldo ainda tem muito chão pela frente. A carreira profissional só está começando. Mas depois de um rodízio forçado no gol rubro negro, ele já provou que está disposto a agarrar essa chance. Olha aí um pouquinho desse histórico no gol do Vitória. Ronaldo, a gente já conhece a sua história, né? Você vem da divisão de base. Mas fala um pouquinho aí para o torcedor que ainda não sabe como foi o seu histórico no Vitória. Porque você tem uma história de inspiração bacana, né? Na verdade, eu fui fazer teste no Vitória, né, Juliana? Como atacante, né? Cheguei lá com o professor Edgar e Baiano, no famoso Perônio, né? Onde saem muitos jogadores. Até hoje. Com certeza. Aí tinha muitos jogadores. E isso é sabe como é. A base do Vitória é conhecida não só no Brasil, mas internacionalmente, né? E eu lembro que na época tinha muito atacante. Muito, muito mesmo. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 13 para 14, mais ou menos. E tinha muitos atacantes. E eu lembro que eu era o mais alto da turma na época. E acabou faltando um goleiro, né? Muita gente não queria ir para o gol. E o Baiano comentou, vai lá você, vai. Vai para o gol, você é o mais alto da turma. E eu fui todo desajeitado, né? Sem luva, sem nada. E aí ele chegou para mim e até brincou. O Baiano é bem resenheiro, né? Ele falou assim, ô Ronaldo, olha só. Para você aqui, só no gol, viu? Porque atacante, você está totalmente aprovado. Aí eu falei, pô, quero só uma oportunidade. Daí ele falou, ó, você vai ficar aqui três meses. Vou colocar você para treinar com a galera da base. E aí vamos ver como você se desempenha aí nesses três meses. E aí eu fui me dedicando, né? Aprendendo aos poucos a fazer uma entrada, um punho. E nesses três meses me dediquei bastante. E fui aprovado para ficar de vez na divisão de base. E na época, se não me engano, era o professor Felipe, hoje não faz parte do clube. Acabou me aprovando e de lá para cá, só alegria, né? E Rodrigo, a gente sabe, Ronaldo, que a posição de goleiro, ela não tem uma rotatividade grande, né? Então quando você recebe uma oportunidade, é aquele momento ali de você mostrar que realmente você pode se firmar. Porque é uma vaga só, né? Atacantes tem várias, laterais, meias, volantes, zagueiros. Mas no gol você tem ali a sua única chance para disputar com quem está sendo titular. Como está sendo esse momento para você, que eu sei que esperou tanto por isso. Viu outros jogadores até mais novos que você ganhando oportunidades. E você ali trabalhando e esperando essa chance. Eu tive muita paciência, né, Juliana? Minha família me ajudou bastante nesse aspecto, né? Às vezes eu chegava meio desanimado, porque eu já tinha já três anos no profissional. E vi acho que todo mundo jogando e eu ali treinando. Nunca, nunca deixei de acreditar que um dia poderia jogar. Mas sempre tinha uns dias que eram difíceis, né? A gente desacreditava um pouco. Eu chegava para o meu pai e, pô, pai, não sei se eu vou continuar no futebol. É complicado. Eu vejo, às vezes, muitos tendo oportunidade e a minha oportunidade não chega. E meu pai sempre, sempre me deu bastante força, né? Ele falou uma coisa que eu guardo até hoje, que quando Deus quer, meu filho, ninguém pode tirar. E isso foi crucial para que eu tivesse essa paciência e nunca deixasse de acreditar que um dia eu poderia jogar. Você lançar um goleiro, né, Juliana, em meio a um campeonato brasileiro, é muito difícil. Principalmente um goleiro jovem. Na turbulência ainda, né, Rodney? Na turbulência. O que o Capegiani fez com os garotos da base não é qualquer treinador que faz, não. E o Ronaldo foi lançado em meio a fogueira. O Vitória não preparou o Ronaldo para ser o goleiro titular da temporada de 2018. Foi na necessidade, em razão dos outros goleiros não terem convencido. O Ronaldo entrou, é natural, até pela posição que ele vai oscilar. O goleiro tem um tempo de maturação maior. O atacante perde o gol, mas ele tem outra oportunidade de marcar. Mas o atacante, o goleiro, quando falha, ele já é o vilão da história. Então, o Ronaldo tem tido boas partidas, estava conversando com o Ronaldo. O Ronaldo já fez 12 partidas, não foi o Ronaldo? 12 partidas. Pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro, 11 e uma pela Copa do Nordeste. Em 7 não levou gol. Então, os números são positivos. Ele mesmo reconhece. Ontem ele estava no papo com o Chile da Rádio Metrópole. Ele falou do jogo contra o Grêmio, onde ele foi muito criticado. Naquele jogo, especificamente, ele cometeu alguns erros. O que é natural, vai falhar. Qualquer goleiro está suscetivo a erros. Mas o Ronaldo é uma prata da casa. Mas um goleiro revelado nas ruas de base do Vitória, que tem muito potencial. Você se sente mais confiante hoje com o passar dos jogos, a sequência? A gente que está de fora costuma falar. Jogador de futebol precisa de sequência. É isso mesmo? Com certeza, né? Eu acho que a gente vai adquirindo a confiança jogo após jogo. Eu até comentei com o Rodrigo aqui mais cedo. Eu acho que o único jogo que eu oscilei foi esse do Grêmio, né? Dos outros 11. Eu acho que eu tive uma regularidade. Claro que chegou um tempo que a gente tomou muitos gols, né? É normal. Não só eu oscilei, mas acho que a equipe, em geral, oscilou. Mas, com certeza, com os jogos, você vai adquirindo confiança. Vou podendo fazer bons jogos. E todo o grupo vai sentindo isso, né? Não só eu, como os zagueiros, os meios de campo, os atacantes. Através dos bons resultados, vão ganhando bastante confiança. Eu acho que essa confiança, Juliana, é reflexo justamente de uma equipe mais organizada. O Ronaldo hoje tem uma retaguarda mais organizada, uma retaguarda onde ele não toma gol a quatro jogos. Isso, naturalmente, eleva a confiança. É diferente quando o Vitória vivia aquela fase de goleadas sucessivas, onde a responsabilidade não era só do Ronaldo. O Ronaldo oscilou contra o Grêmio, mas nos outros jogos, eu lembro do jogo contra o Sport no Barradão, onde ele foi decisivo para o Vitória manter o resultado e conseguir os três pontos diante do time pernambucano. Então, é um goleiro de muito potencial que precisa ser trabalhado, mas vem muito bem nessa sequência aí. Ronaldo, essa boa fase do time, desde a chegada do Carpegiani, esse investimento que ele fez em alguns jogadores da divisão de base, que eram até desconhecidos, né, para boa parte da torcida, até da imprensa a gente já tinha ouvido falar em um ou outro, mas não imaginava que chegariam a ser titulares da equipe principal nesse momento que o Vitória vem passando. Vocês deram uma bela de uma respirada na tabela de classificação. Além de deixar a zona de rebaixamento, deixaram de sofrer gols, o sistema defensivo está mais consistente. Como está o dia a dia de vocês hoje no Barradão? Eu diria que está muito tranquilo, né, Juliano? Eu acho que esses jogos aí, esses últimos quatro jogos que a gente acabou vencendo três, empatando um, foram cruciais para que o ambiente fosse, estivesse um pouco mais tranquilo, né, pudesse mais, a gente pudesse ter uma tranquilidade para trabalhar mais, se dedicar mais aos treinamentos, de uma forma muito mais tranquila, pensando somente na questão do campo, né, e a gente espera poder manter toda essa confiança lá em cima para fazer grandes jogos. Porque o problema agora é continuar, né, a gente sabe que num campeonato de pontos corridos, em que temos equipes qualificadas de grande nível aí no futebol nacional, você manter é o que é difícil, né? Com certeza, também estava comentando com o Rodrigo, né, é muito difícil você ganhar duas, três partidas seguidas no Brasileiro. Eu falo sempre nas entrevistas que jogar contra os times que estão brigando por título é muito difícil, mas quem está brigando lá embaixo também é muito mais difícil, porque a pressão até dobrada, né, porque precisa fugir da... Vocês vão pegar o Ceará sábado... Pois é, é mais um jogo difícil, não tem jogo fácil no Brasileiro, as equipes são muito fortes e a gente pretende poder fazer grandes jogos e conseguir grandes resultados. É, o campeonato está muito equilibrado, a gente olha a tabela de classificação, do décimo para baixo, todo mundo muito próximo, duas vitórias seguidas te levam a uma classificação melhor, duas derrotas também acaba deixando você numa situação muito complicada. E o grande mérito são dos jogadores do Vitória e principalmente do Carpegiani, né, Juliana, que chegou com um elenco que todo mundo dizia que é muito limitado e tem as suas limitações de fato, mas o Carpegiani chegou, não ficou reclamando, não teve reforços, buscou as soluções em casa com os jogadores da base, deu respaldo a esses atletas e o Vitória conseguiu melhorar. Não estamos dizendo aqui de forma alguma que o Vitória vai brigar por vaga na Libertadores da América, não. O risco ainda é grande. Tem que jogar no limite todo jogo, vai brigar para não cair até o final do campeonato, mas pelo menos já dá uma esperança de ser um time mais competitivo. Aquilo que não mostrava antes. Aquilo que não mostrava antes, pelo menos agora, já tem uma defesa minimamente consistente, que precisa melhorar, mas já tem um time mais postado defensivamente. Já já a gente vai conversar mais com o Ronaldo, tem o recado da galera para ele, e a galera que está no Facebook mandando mensagem, a gente vai mostrar aqui. Agora vamos ver quem está acompanhando os donos da... Ronaldo, vamos deixar um recado aqui para essa torcida rubro-negra, que está, como a gente já tanto falou nesse programa, esperançosa nesse bom momento que o time vem vivendo. Espero que a torcida continue com a gente, né? Os dois últimos jogos em casa foram muito importantes para a gente, apoiou o tempo todo, e a gente conseguiu sair com grandes resultados. Espero que continue acreditando no nosso trabalho e que possa continuar fazendo a festa dentro do Barradão. Isso aí. Vem o Ceará, Rodrigo, jogo difícil, mas que a gente pode confiar pelo que o Vitória vem apresentando. Pode confiar pelo trabalho do Carpegiani, pelo que ele vem apresentando à frente do Vitória. Um desfoque importante é o Lucas Ribeiro. O zagueiro do Vitória, da base, encaixou muito bem no sistema defensivo, e muito do crescimento defensivo do Vitória deve-se ao Lucas Ribeiro. E hoje, no elenco do Vitória, Juliana, não tem um zagueiro com a qualidade e a tranquilidade desse menino, que tem 18, 19 anos, mas parece que está no futebol há 30 anos. Verdade, vai fazer muita falta. Ronaldo, obrigada de verdade pela sua participação. Antes da gente encerrar, vamos botar a galera que está acompanhando os donos da bola. Vem o Ceará, meu amor! Vem o Ceará, meu amor! Vem o Ceará, meu amor!